Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo pro canal GW, mano. Como é que vocês estão aí? A gente tá bem, hein? Tá eu, o Gilvan aqui e o Edu. Fala aí, Edu. Fala, galera. Beleza. Então, galera, a gente tava aqui, mano, e surgiu uma ideia de vídeo pra gente fazer, que é jogando com o Gamepad e usando a tela ampliadora, pra gente ver se fica bom, se piora a jogabilidade, e a gente vai dar nossa opinião no final, beleza? Dá alguma vantagem, faz uma diferença. Realmente. A gente vai testar aqui, e a gente vai dar nossa opinião no final, e vocês aí também deixam a opinião de vocês nos comentários, beleza? Já deixa o like, se inscreve no canal, tá tendo vídeo todo dia, às 18 horas, aqui no canal GW com Gameplay. A gente também tá fazendo o unboxing das coisas que a gente compra, beleza? A gente vai agora entrar na partida, e já já a gente volta direto na partida, beleza? Fala, galera. Beleza, mano? De volta aqui com o vídeo da tela ampliadora, junto com o controle. Eu já configurei o controle aqui, estamos aqui com o jogo Dead Twitter. Lembrando que também tem série do jogo aí no canal que a gente tá gravando, beleza? Já assiste todas aí, e bora lá então testar o controle. Vou puxar aqui uma partida e já já a gente volta. De volta aqui, galera. Já estamos aqui dentro do jogo. Puxei uma partida aqui, já configurei o controle, e já percebi aqui que ficou um pouco... Tipo, o ângulo já ficou maior, hein, mano? Já gostei. É tipo uma lupa, amigo, mas não fica muito, sei lá, estranho a partir da imagem? Bom, acho que um pouquinho, assim, por conta aqui da ampliação, né? Ou também porque eu não ajustei o celular direito. Tem tudo isso, galera. Pra ficar boa imagem, tem que ajustar bem, bem certinho. Porque o ângulo é... O calor é zero, né? O ângulo é crucial pra você ter uma boa visão. Eita! Mas dá uma vantagem, assim, tipo, usar o telempliador com o controle? Porque o controle você pode usar direto, não, no celular, né? Então, a vantagem do controle ou o mobilador, galera, é que, tipo assim, quando você vai jogar com uma telempliadora, você não vai poder pegar o celular na mão. Então você vai ter que ter um controle aí... Tem uma prática, né? Não, de desenvolvimento no controle, né? É. Ou o mobilador, pra você conectar no seu celular e poder jogar de longe. Ou caso você queira assistir, assim, também. Só que a gente tá testando e jogando. Então você não vai conseguir jogar direto no celular. Vai ter que ter um meio aí. Ou um controle ou um mobilador pra você jogar. Porque direto no celular não tem como. É, tipo, controle... Tipo, até o ampliador vai funcionar como suporte. É, um suporte que amplia a tua visão, né? É. Isso aí. Aí dá pra você colocar no suporte, que até o ampliador aí fica jogando. Um pouco mais confortável, mais relaxado. É. É um pouco maiorzinho, assim, pra você ver. Mais confortável também. Mas dá alguma vantagem, assim? Não é difícil, por exemplo. Dá alguma vantagem? Ah, aí varia de pessoa pra pessoa, acho, né, mano? Porque, gente, assim, tem pessoa que vai ter mais costume em tela maior. É... Eu não sei. Eu não sei explicar. Eu gostei. Eu não sei como dar uma explicação direta assim pra vocês, galera. Mas eu gostei. Mas pra você, depois que você começou a usar a ampliadora, começou a dar uma vantagem? É, tipo, eu tinha comprado justamente pra isso, galera. Só que eu tinha comprado pra tentar jogar o Free Fire, né? É... Eu queria ir até na ampliadora porque eu deixaria numa distância boa, eu ficaria em certo lugar, deixaria em uma distância boa e jogaria um pouco mais de longe que o controle. Entendeu? Entendi, mano. Mas, tipo, só tem um problema em mim, mano. Eu acho meio desconfortável, mas eu acho que é porque eu não sou acostumado ainda. Então é diferente pra mim jogar na ampliadora. Então, pra mim também agora tá sendo um pouquinho diferente, né? Porque eu não utilizo muito, galera. Eu comprei isso aqui, eu não utilizo muito, mano. Na moral, eu não utilizo muito. É que nem o controle, você tem que usar direto pra você ter a prática, pra você conseguir aproveitar as vantagens que realmente dá. Isso aí, mano. O Edu passou a ideia aí. Só que, tipo assim, eu não utilizo muito, galera. Não utilizo muito. Falando a real pra vocês, eu não utilizo muito. Eu prefiro jogar mais direto no meu celular, tá ligado? Ou colocar o controle também direto no meu celular. Só que a gente tem aqui a tela ampliadora, né? A gente resolveu fazer um unboxing também, que a gente já fez o vídeo do unboxing. Vai ter um link na descrição aí, né, Edu? Tem link na descrição da playlist direto de todos os unboxings que tem. Tendo o controle do mobiliador, da tela ampliadora. Tem muito mais que vai vir por aí. Isso aí mesmo. E aí a gente fez unboxing de duas telas. Unboxing não, né? Apresentação de duas telas ampliadoras que a gente tem. E aí a gente resolveu testar aqui jogando. É, testar uma delas pra mostrar pra vocês se realmente vale a pena ou não comprar essa tela ampliadora. É, caso você queira comprar aí, você já dá uma assistida no vídeo assim, né? E aí já pensei, será que eu compro ou não compro? Eu tirei sua própria opinião sobre a tela ampliadora. Mano, a minha opinião é que pra alguns casos é bom, pra outros não, né? É, tipo, é pro meu costume, mano. Vai depender da pessoa também, né, mano? É. É, pra mim, eu fico nesse meio termo e você, Edu. A minha opinião é nesse meio termo. Pode ser bom em alguns jogos assim e outros também não. É bom pra assistir firme, essas coisas mais casual. Pra jogar mesmo, você vai ter que se acostumar, vai levar um bom tempo pra você se acostumar. É, eu tenho que ir jogando assim diretamente com ela, né? É sempre saber a altura que você vai... A altura não, né? É saber colocar o seu ar numa distância certa pra ficar bem certinho na tela. Saber aproveitar as vantagens de aproximação, saber que tem desvantagem, tem vantagem, saber... Tem vantagem e desvantagem. É isso aí, mano. Saber usar realmente o que você quer, entendeu? Então é isso aí, galera. A gente tá aqui jogando, né? E falando um pouquinho com vocês sobre a tela, né? Sobre a nossa opinião também, o que a gente achou. E é isso aí, mano. O vídeo foi mais sobre isso. Vou mostrar pra vocês a tela ampliadora tipo assim, em combate, né? E em jogo, assim, já. Tipo, um FPS mais complicado, mais complexo. Geralmente vale a pena. Mas é só a opinião. Afinal, vale a pena mesmo? Se tu pegar e usar mesmo, tu comprar lá? Vou usar direto. Vale a pena? Ah, se você for comprar pra usar direto, vale a pena. Eu comprei, sim, galera. Eu comprei que eu tinha uma ideia pra jogar jogos assim, tá no controle. Eu queria... Eu comprei o controle e eu falei assim, ó. Eu quero que fique um pouquinho maior que eu quero jogar um pouco mais longe. Igual, tipo, jogar na TV, um play. Só que aí, mano, eu não utilizo muito, não. Então, a minha opinião é que vale a pena, mano. E vale a pena se você tem ideias, assim, pra você jogar e tal. Mas eu fico nessa ideia aí, mano. Caso você não queira comprar pra jogos, compre pra assistir filmes, vídeos. Essas coisas, mano. já ajudam bastante, tipo, a gente ajuda bastante. Você tem que comprar e se você realmente... Tipo assim, mano, você quer assistir um filme e você quer deitar de boas e não quer ficar com o celular na mão pra não cansar o braço, né? Tá ligado? Você coloca ali em cima da mesa, ajusta a altura ali, pronto. Eu coloco o filme pra rodar, coloca até na empilhadora parada e começa a assistir teu filme, tranquilo. Assiste teu vídeo. Pelo amor de Deus. Isso aí. É pipoca, mano. Tá confortável. Do suquinho também não. Mas não tome suco deitado, galera. Faz mal. Beleza, então, mano. Finalizando o vídeo por aqui, mostremos aí pra vocês. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Lembrando que tem vídeo todo dia no canal GWE. Falou e tamo junto. Valeu!